Mais Bendeza é carro, Bendeza e carro Bendeza é aqui na Exclusiva Automóveis, que nesta reta final do ano de 2019 está brindando você com um cupom que você vai preencher ao trocar de carro aqui na loja para concorrer a uma viagem a Fortaleza e ainda pode escolher entre tanque cheio ou transferência. Suelen, bom dia! Bom dia, Fábio! Então, vem aqui comprar o seu veículo e você ganha um cupom para concorrer a viagem a Fortaleza e você que está assistindo a Exclusiva Automóveis no programa Bendeza, na hora do fechamento do veículo pode escolher tanque cheio ou transferência. Vamos conferir o que temos para hoje? Muito bem, vamos lá então! Olha só a primeira super oferta! Aqui na Exclusiva Automóveis tem esta Suzuki Sport 1.6, veículo 16 válvulas, o ano é 2015, está maravilhoso! Vai com o alarme, ar-condicionado, é câmbio 6 marchas de 52.900 por apenas 47.900, eu disse, só 47.900! Agora, olha só esta doblou, Fiat doblou 7 lugares, é o carro para a família, 2018 é o ano, está maravilhosa! Está doblou, é uma modelo Essence, ela é flex de 62.900 por 59.900, eu disse, apenas 59.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis! Mais uma super oferta, Kombi, para você que precisa de um utilitário, esta é capacidade para nove lugares, o ano é 2008, está no GNV por 19.900, só! 19.900! Agora, olha só esta EcoSport, é uma XL 1.6, esta é flex 2005 por 19.900, apenas 19.900! Agora, para fechar as ofertas aqui da Exclusiva Automóveis, nós preparamos para você esta Renault Megane Grand Tour 2013, legalizado baixo, motor 1.6, impecável, de 32.900 por apenas 26.900! Suelen, eu venho para cá, troco de carro, escolho entre tanque cheio ou transferência, preencho o cupom e posso viajar à Fortaleza! Isso, venha para cá, fecha seu veículo, podemos fazer a melhor avaliação no seu carro, e ainda ganhe tanque cheio ou transferência! Vem para cá! Muito bem, vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!